Música Não vou negar quem sou, não vou mais parar em mim Desde quando te entreguei o meu coração Não vai apenas te deixar em troca de viver Se morrer por ti, pra mim significa viver A Deus vai interromper minha adoração Babilônia não habita no meu coração Nem o povo vai fazer aliança que eu tenho com o Senhor Se morrer, minha intensidade é Cego do Senhor Dentro da fortalha eu vou mostrar quem é Sendo quem eu sou, fiel adorador Quem a morte vai nos separar, Senhor Não vou negar quem sou, não vou mais parar em mim Desde quando te entreguei o meu coração Não vale a pena te deixar em troca de viver Se morrer por ti, pra mim significa viver Nada vai interromper minha adoração Babilônia não habita no meu coração Babilônia não habita no meu coração E quem o povo vai fazer aliança que eu tenho com o Senhor Te morrer por ti, pra mim significa viver Se morrer por ti, pra mim significa viver Cego do Senhor Dentro da fortalha eu vou mostrar quem é Sendo quem eu sou, fiel adorador Quem a morte vai nos separar, Senhor Só pra te pesar que a vida negros jovem de mágica morreram sempre Pegaram o pedido de um rei, o perfeito era Que adorassem a imagem que ele fez E quem não adorasse seria lançado dentro da fortalha A rei que ficou, que foi dessa forma que aconteceu Mas na verdade o rei que aconteceu E foi da vida, com ele com ele se passeava O rei que foi do povo, mas o povo não chegava O rei reconheceu que não havia outro Deus E o amor, a minha identidade é Cego do Senhor Dentro da fortalha eu vou mostrar quem é Sendo quem eu sou, fiel adorador Sendo quem eu sou, fiel adorador Venha a morte vai nos preparar, Senhor Agradeço os versículos de Deus